Olá, Tolkien Talkers! E sejam bem-vindos a mais um TT Chef. E hoje trago-vos a receita perfeita para adoçarem as vossas mesas de Natal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, como vocês já devem ter reparado, a nossa receita de hoje não vem da Terra-média. Vem sim deste livrinho aqui, infantil, que Tolkien escreveu, que é o Mr. Bliss, o Sr. Boaventura. E após agora o novo lançamento do Mr. Bliss, do Sr. Boaventura, aí no Brasil, se vocês ainda não viram a resenha deste livro, é uma ótima prenda de Natal, confirma aqui a resenha que nós gravamos. E eu estava a ver aqui neste livro algumas receitinhas que eu podia trazer aqui para vocês. E estava a ler aqui na página 64 o seguinte. Isto é o final da festa, quando certamente tudo havia sido devorado. Isto, o Tolkien refere-se à festa dada na Casa dos Ursos, onde temos aqui esta ilustração, onde vemos então os ursos, os broncos, a dona das noites e o seu velho dias. Aqui nesta grande mesa. Então, continuando. Isto é o final da festa, quando certamente tudo havia sido devorado. Temos galinha fria, presunto, alface, beterraba, tomates, pudim, queijo, pão integral e aspargo. Ainda sobrou o bolo de aniversário. Não era o aniversário de ninguém, na verdade, mas o barril de cerveja está quase vazio. Então, nós temos aqui um conjunto de vários alimentos. Eu pensei, vou recriar então uma mesa com todos estes alimentos e fazer um TT. Como já fizemos aquele TT dos 3 lanchos do Hobbit, em que não temos uma receita concreta, mas sim algumas refeições. E eu pensei, ok, vou fazer um pudim. Mas também pensei para mim, que pudim seria este? Então, fui ler ao original e no original este pudim chama-se Trifle. E este doce, imaginem só, é um doce tipicamente britânico. Está presente na cozinha inglesa há mais de 4 séculos e a sua primeira referência foi em 1585. Na tradução brasileira, que é feita pela Cristina Casagrande, como o Cédar disse na resenha deste livro aqui, certos nomes foram traduzidos para que as crianças brasileiras, ao estarem a ler este livro, reconheçam e saibam daquilo que está a ser falado. Se uma criança, qualquer criança pensou que lesse Trifle, a não ser as crianças inglesas, talvez, iriam saber o que é que era um Trifle. E assim, ao lerem pudim, elas sabem que é um doce. Portanto, daí a escolha de pudim para Trifle. Mas, o que é um Trifle? Um Trifle é um doce por camadas. E eu fui procurar como é que se confeccionava o Trifle, não é? E encontrei então esta página, que se chama Basta Cheio, e foi daí que tirei praticamente toda a receita, menos a parte do Creme Custard, que utilizei outra técnica. As camadas do Trifle são. Temos então uma camada de pão de ló, ou então podemos utilizar aqueles biscoitos que se chamam os biscoitos de champanhe, que se usa muito no chá. Tem que ser assim algum bolo, algum biscoito fofo, que absorva aquilo que vamos colocar por cima, que neste caso eu utilizei vinho do Porto. No original utiliza-se sherry, ou então xerês, mas eu não consegui encontrar. Também podem utilizar ginginha, que é uma coisa que se encontra muito aqui em Portugal, ou então vinho do Porto. Qualquer bebida alcoólica que seja assim mais doce, ou então se quiserem fazer esta receita sem utilizar nenhuma bebida alcoólica, podem utilizar aqueles licores, por exemplo, de morango, que são docinhos. O que importa é que aquilo que vai embeber, aquilo que o pão de ló ou os biscoitos vão embeber, seja doce. Por cima vamos colocar uma camada de gelatina, e por cima da gelatina vamos então colocar o creme custard, que eu irei fazer a receita à parte, não está nessa receita, que eu vou deixar aqui em baixo. E por cima vamos colocar natas, e depois por cima efeitamos. O shrieffle leva também fruta, neste caso vocês podem utilizar morangos, ou então frutos vermelhos. E como o Natal já está aí à porta, está quase a chegar, eu pensei, porque não trazer aqui um doce, porque é o que nós gostamos de comer no Natal, não é? São doces, por isso já têm uma justificação para fazer esta receita para a vossa família, para os vossos amigos. E agora sim, vamos lá então começar com a receita. Temos então aqui os ingredientes, temos aqui 3 fatias de pão de ló, que é assim um vinho bem fofinho, que vai absorver bem o vinho do Porto, que neste caso temos aqui 3 colheres de sopa de vinho do Porto. Depois temos também 350 gramas de morangos. Temos aqui 500 ml de gelatina de morango, que já está a arrefecer, não está aqui a deitar fumo. Depois temos também 350 ml de natas para bater. E 1 colher e meia de sopa de açúcar em pó. Para finalizar, temos também aqui estes sprinkles. Aquilo que falta são 500 gramas de creme custard, mas é isso que vamos fazer em seguida. Vamos começar por confeccionar este truffle, este pudim, por partes. A primeira parte, e vamos já colocar aqui de lado aquilo que não vamos utilizar agora, que são as natas, o açúcar em pó e os sprinkles. Agora vamos utilizar uma taça, assim destas, para doce, transparente. Esta aqui tem uns motivos com os frutos, assim uns relevos, porque o truffle tem de ser servido numa taça transparente. A primeira coisa que vamos fazer é colocar as fatias de pão de ló, assim em pedaços, na base do truffle. A quantidade de pão de ló ou de biscoitos que vocês vão utilizar depende também da base da taça que vão utilizar. Neste caso, eu penso que assim está suficiente. Não é preciso mais. Já cobrimos, então, o fundo da taça. Agora vamos colocar o vinho do porto por cima do pão de ló. Eu vou utilizar este pincel para não colocar em demasia. Agora vai embeber. E vamos agora colocar alguns morangos aqui. Vou utilizar aqui outra taça para pôr aqui o pezinho e cortar assim. Para a primeira camada de morangos, eu penso que seja suficiente, talvez adicionar mais um. Este aqui, assim, mais gordinho. E agora vamos colocar a gelatina por cima. Agora vamos colocar aqui a primeira grande camada do truffle, que na verdade já são três camadas, digamos, pão de ló, morangos e a gelatina. Vamos colocar, então, agora durante duas a três horas no frigorífico até a gelatina solidificar. Enquanto a gelatina estiver no frigorífico a solidificar, vamos já começar a preparar o creme custard. Para o creme custard, temos aqui meio litro de leite, sendo que desses 500 mililitros, 125 vão estar aqui nesta tacinha. E os restantes 375 mililitros, vamos colocar ao lume com um pouquinho de aroma de baunilha. Se podem colocar a vagem também de baunilha, ou então aquele aroma de baunilha em pó. E eu, para dar um toque especial, vou pôr também canela. E se quiserem, também podem pôr umas raspinhas de limão. Eu vou deixar aqui o pau de canela ao lume com leite e depois vou retirar. O leite, ele, enquanto estiver ao lume, vamos deixar que ele aqueça. Ele não pode estar a ferver. Depois, aqui é estes 125 mililitros de leite. Vamos acrescentar duas gemas, 75 gramas de açúcar, e uma colher e meia de sopa de farinha maisena. Vamos então colocar este leite ao lume. Vamos então colocar aqui o leite, os 125 mililitros que estão à temperatura ambiente. Vamos misturar já as gemas. Podemos misturar com uma batedeira, mas com a vara de arames também é suficiente. Vamos acrescentar o açúcar. E vamos acrescentando aos pouquinhos para não criar grumos. O mesmo com a farinha maisena. Também vamos acrescentando aos poucos para não criar grumos. Já temos aqui então o leite aquecido e vamos juntar ao resto do preparado. Depois colocámos ao lume e estivemos a mexer durante algum tempo. E como podem ver, já temos aqui então o creme bem denso. Agora é só deixar arrefecer para juntarmos ao resto da receita. Enquanto o creme de calçade está arrefecer, vamos então bater as natas. Com o açúcar em pó. Como podem ver, já temos aqui então as nossas natas batidas. E agora vamos buscar então o truffle, que já temos no frigorífico há algum tempo, para a gelatina ficar dura, ficar gelatina. E vamos buscar o creme custard e montar então o nosso truffle. Já temos aqui todos os ingredientes reunidos. Vamos então começar por colocar o creme custard por cima da gelatina. Agora vamos colocar mais morangos por cima do creme custard. Antes de colocar as natas. E por fim, vamos colocar as natas por cima. Como podem ver, isto não é um doce para dieta, não é? E por fim, vamos então decorar com os sprinkles. Podem pôr outras coisinhas que quiserem por cima. Podem também pôr frutos secos laminados, aquelas bolinhas assim prateadas e douradas, sabem? Também se colocam no topo dos bolos. E aqui está então o nosso truffle pronto. Agora já sabem, vamos provar. Já temos aqui o nosso truffle pronto. E agora vou tentar apanhar todas as camadas. Eu penso que me esqueci de dizer ao início, mas o truffle tem de ser assim nestas taças transparentes. Porque assim é que tem piada, não é? Porque vamos às várias camadas. Utilize aquelas taças assim que as nossas avós têm em casa. Esta aqui era da minha avózinha. Assim, bem antigas. Esta até é bem bonita. E tem aqui também assim uma tacinha transparente, mesmo taça de avózinha. Vamos então tentar apanhar todas as camadas. Acho que apanhei também pão do lózinha. Apanhei tudo. Vou tirar mais um pouquinho. E aqui um morango também, não é? Vamos lá então. Quero degustar então aqui as várias texturas. Vamos então o morango com a gelatina e com o pão de ló. E o vinho do porto. É doce. Agora vamos aqui ao creme custard. É muito bom. É ótimo. Muito bom mesmo. Para quem gosta de coisas doces, isto é o melhor de todos os mundos. Não é? Bem, eu tenho um vídeo para encerrar, não é? Por isso não posso ficar aqui a comer eternamente. Freeful. Eu acho que está divinal. É ótimo. É delicioso. E eu não pensei que corresse tão bem. Porque ao início eu tive uns problemazinhos com o creme custard. Não estava a conseguir encontrar a receita que me desse certo. Eu tentei três receitas diferentes para fazer o creme custard. E finalmente cheguei a esta. Pronto. Que foi aquela que eu vos mostrei aqui durante o vídeo. Por isso pessoal, é isto. Eu espero muito que tenham gostado desta receita. Desta receita aqui bem docinha. Que é ótima para o Natal. Para partilharmos com a nossa família. Por isso, vocês já sabem como é. Deixem gosto. Comentem aí embaixo o que acharam. Se vão recriar. Se não sabem o que dizer. Um ponto, uma letra, um emoji, aquilo que vocês quiserem. Também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo o nosso blog. Na Amazon podem comprar livros, outros itens, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video. Tudo através dos links do TT. E assim, ajudam-nos aqui no canal. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do TT. Ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. E também se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas aqui para os nossos vídeos. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo. E um grande beijinho. E Feliz Natal. E um grande beijinho.